Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontinhas pra dica. Eu mostrei, tá? Esse aplique aqui, essa tiara. Esse biquinho de pato lá no Insta. Fiz até um vídeo rapidinho. E muita das meninas me pediu pra poder tá atrasando ele no canal. Acho que vocês sentem falta de eu tagarelar. E eu trouxe, né, gente? Eu fiquei apaixonada, porque tem tudo a ver me lancer. Nunca sai da moda, nem dá mais quando é no tubo tipo AIT. Bem fim de ano e bem verão, tá? Então, vamos lá, porque essa dica é muito rápida e muito fácil. Eu já deixei um aqui prontinho. Ó, só falta levar a tinta pra dar os pontinhos e eu adaptar onde eu vou querer. Essa dica aqui, ela é super bacana, porque você pode usar como um aplique no meio do laço. Você pode colocar ela na tiarinha de bebê. No bico de pato e no arquinho, né, fica super lindo. Nós vamos usar um pedacinho de feltro, tá? Aqui tem quase 5 centímetros, 4 centímetros e meio já dá. Por 8. Você vai dobrar o meio ali. E vai fazer a marcação de 3 centímetros de cada lado, tá? Marquei desse e desse. Com uma careta mesmo, porque nós vamos trabalhar aqui. Isso aqui é pra você ter a medida certinha, tá? Da melancia. Aqui nós vamos trabalhar o tubo de paetê. Eu trabalhei com a cor verde. Essa cor aqui, que é uma cor melancia. E essa aqui, que é um transparente. Tá vendo? Fiquei apaixonada nessa cor que ela casa com qualquer coisa. O verde, tá? Eu já deixei cortado, porque esse aqui é o principal pra você ter o tamanho certinho da melancia. E essa medida aqui é a de 9 centímetros e meio. Gente. Vamos lá. Esticar ele, que ele tá meio arredondado ali. 9 centímetros e meio. No Insta, eu cortei e fui passando as medidas pra vocês. Aqui, eu vou ir preenchendo sem passar as medidas, tá bom? Então, ó. Você vai fazer isso aqui. E aí, vai pegar a cola quente, com muito cuidado. Nós vamos colocar aqui, ó. No verde. Em uma das partes. Aqui, ó. Eu vou virar e vou trazer uma ponta e a outra ponta. A marcação, ela é pra ser limite, tá? Tá vendo, ó. Ela fica aqui e fica aqui. Então, ó. Agora, eu vou dar uma arrumadinha aqui, pra ficar bem arredondada. Ó lá. Então, prontinho. Aí, eu coloquei o verde. Agora, eu vou colocar um pedacinho do transparente, preenchendo aqui, ó. Você pode, primeiro, eu vou cortar pra passar a medida pra vocês. Cadê a tesoura? Ó. Eu vou ir preenchendo e vou cortando, tá? Ali. Esse aqui, vai ser na medida de sete centímetros e meio. Então, eu vou vir aqui. Se eu não me engano, tá? O primeiro melancia é de sete centímetros. Depois, ele pula um pouco. O segundo melancia, a cor da melancia, né? É quase cinco centímetros, gente. Tá? Ó. Só que nós vamos ir preenchendo. Eu não vou passar medida por medida, não. Que faz diferença, tá? Então, agora, eu vou pegar essa cor melancia. Vou deixar ela mais assim. Vou passar. Aqui, ó. A cola quente. Aí, eu venho aqui e vou preenchendo. Ali, ó. Tá? Aí, chega aqui, eu corto. Ficando desse jeito. Cola quente. Novamente. Então, vamos lá, ó. Ó. Aqui, agora, eu vou cortar. Depois, nós vamos acertar, tá? Essas pontinhas em cima. Então, agora, eu gosto de ir ajeitando, gente. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos ir pro terceiro pedacinho. Aí, eu vou colocar o penúltimo pedacinho de paetê. Vou segurar. Vou cortar. Pronto. E agora, nós vamos para o último, tá? Então, ó. Esse último, ele só pega um pedacinho pequitinho, tá? Então, ó. Vou colocar aqui. Vou segurar. E vou cortar. Ficando dessa forma aqui. Vou botar em cima da mesa. Pra poder arrumar, gente. Tá? Ali. Agora, eu vou deixar secando aqui. Que é muito importante que a cola volta com a assistência, tá? Pra ficar bem fixo, tá vendo? Aí, quando secar, tá? Vou deixar aqui secando. Você vai vir e vai acertar. Ó. Fazer esse acerto aqui. Aí, você pega o isqueiro pra você fazer isso. Aí, você vem com a tinta. Aqui, eu tô usando a preta, tá? A cor preta. Ó. As 520. Existe de outras também, tá? Eu vou sacudir. Que é bem... Tem que sacudir mesmo. Vou limpar o bico. Ali, ó. E... Deixa eu pegar um papelzinho aqui pra limpar. Tá, vai. Primeiro pedacinho ali. Eu sempre limpo. Aí, você vai fazer bem assim, ó. Ó. Bem devagarinho mesmo, ó. Só sujando o biquinho. Pronto. Prontinho. Olha que lindo que fica. Esse aqui ainda tá secando, mas já já eu vou transformar em mais um aplique. Tá aqui, mas essa super dica pra vocês tem que deixar secar, tá? Agora fica ali secando. Tá aqui essa super dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês produzam bastante, gente. Mas, acima de tudo. Que vocês acreditem. Acredite no teu sonho, tá? Acredite que realmente ele pode se tornar realidade. Porque o principal de tudo é ter fé. É acreditar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.